E aí pessoal, vamos continuar aqui a nossa aventura de Castlevania, esse aqui é o episódio 5, nós vamos agora lá para o submundo, quem sabe pegar a imunidade à água e matar alguns desafios. Agora que a gente tem liberdade, morcego, lobo e neva, a gente pode praticamente andar por todo o castelo sem medo. Eu vou para o subsolo do castelo, pelo relógio, que é a parte que eu não explorei, vou continuar. E vou pegar a armadura do zumbi. E aí 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 É pra aqui mesmo. É pra aqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma espada de duas mãos, mas tem o mesmo ataque que eu tenho, então não vale a pena usar. Não vale a pena usar a lua, então não vale a pena usar a lua, então não vale a pena usar a lua. Finalmente um item melhorzinho. Isso aqui aumenta a cura dos itens. Não, vou continuar usando o que eu estou. A Sucubus está do outro lado. Eu estava querendo deixar ela para depois, mas já que estamos aqui... Essa é a parte da história que a Locard vai ver o que aconteceu com a mãe dele, o passado da mãe dele, quando ela é morta pela igreja. Quem assistiu a animação de Castlevania na Netflix, vai lembrar dessa parte, mesmo no iniciozinho. Aqui a gente vai enfrentar Sucubus. Mãe! Essa voz! Alucard, é você! Eu estou vindo, mãe! Eu vou salvar você! Não, não vem aqui, Alucard! Mas, mãe! Está tudo bem. Se minha morte puder salvar outros, eu estaria feliz em dar minha vida. Mãe, não! Por favor, não! Sim, Alucard, assista-me morrer e lembre-me sempre as minhas últimas palavras para você. Sim, mãe. Você deve desprezar os humanos. Eles serão sua prece. O que? É melhor para eles morrer do que deixar eles confundir os seus pecados. Começa a slayar aquele lá embaixo! Não! Não foi assim! O que está errado, Alucard? Minha mãe nunca disse uma coisa! O que você quer dizer? Matem-os e lhe trazem felicidade! Não! Você não é minha mãe! Que tipo de demônio você é? Você perdeu a liberdade do meu pedaço. Eu gosto disso. Demônio. A morte é muito boa para você. Venha aqui, pequeno garoto e me mostre o que você tem. Me mostre o que você tem. Tá massa! Eu poderia apelar... O escudo... Mas ela não é um desafio para isso. Só isso? Não! Não! Darno, eu chego do seu sangue! Você é um vampiro? Pode ser... Aquela força... Aquela beleza! Você é o sonho do Lorde Drácula. Agora... Agora que você sacou... A morte no mundo do sonho... Vai sentar o seu sangue... Para a eternidade, demônio. Espera! Eu pego de você! Aaaaah! Que fácil! Só foi seis ou sete golpes. Pegamos o Gold Ring... Mais na frente e a gente vai utilizá-lo. Não, ainda não vou dizer pra quê. Não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Já tem outro desafio aqui perto. Meu clone do mal e insila. Aqui me deu. Aqui eu tenho que dar uma carreirinha, porque senão essa água ela vai me ferir. Aqui vai encher. Aqui, essa área toda é o desafio. E aí ele só foi um, duas, as serpentes. Ele foi também bem simples. Aqui vem, vinte e cinco. O que é legal nesse jogo, de acordo com a capa que eu uso, é o morcego. Lá na frente eu juntar uns vinte e meio em ouro, pra pegar a Joseph Klopp. Na capa que eu posso mudar as cores. Cimitarra. Bebinha. Tô com cinquenta e treze de ataque. Que bom. Não posso correr na água? É, eu não posso. Aqui é que acaba o boss. Por isso é travadinha. Aqui eu não vou agora, porque eu quero falar com o barqueiro. Então eu vou seguir por cima. Não, mata não, espalha, porque eu não vou ficar aqui. Vou empurrar isso aqui. Ver eles morreram desesperados. Ver eles morreram desesperados. Ainda não posso mexer na água. Ainda não posso mexer na água. Venta por, venta no sensor? Venta por, ventastada. Venta por, venta"! Voltar. Seis saliva em todo o barato inicial. Pra que enfim desínate inadizá-lo, quer podemos chegar lá. Seis daí, eu abençoもう. Tchau, tchau! Não vou trocar o escudo Porque tem a mesma defesa Esses dois escudos são praticamente a mesma coisa E agora eu vou abrir isso aqui Só pra pegar o life, depois eu não vou descer É melhor até tirar a espada Vamos voltar pra fadinha E aí E aí O que é isso? Não sei se ele consegue escolher isso. Ih, já peguei a solteira... Ah... 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 Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tudo por causa dessa porta. Agora eu estou imune à água. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, esses peixinhos dão uma espada que eu acho muito massa. Ice Brand. Espada de gelo. Tchau, tchau. 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 A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. Essa parte aqui é bem rapidinha. Dá para a gente finalizar isso aqui. A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. A única sacola de 2.000 de ouro do jogo. A única sacola de 1.000 de ouro do jogo. A única sacola de 1.000 de ouro do jogo. A única sacola de 1.000 de ouro do jogo. A única sacola de 1.000 de ouro do jogo. É o que eu pensava. O que eu pensava. E um portal para o outro lado. O último portal do jogo, desse primeiro castelo, sem evitar o do outro lado. O último portal do jogo, desse primeiro castelo, sem evitar o do outro lado. Pronto, com isso pegamos o último familiar. Ele te fala. O último portal do jogo, desse primeiro castelo, sem evitar o do outro lado. O último portal do jogo, desse primeiro castelo, sem evitar o do outro lado. O último portal do jogo, 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 do jogo. Hum, um botão. Por que eu não pressa e veja? A única rosa branca do jogo. A única rosa branca do jogo. do jogo, da forma de atraídas. Música Perco 3 em defesa, ganho muita inteligência. Não. Veio se eu tenho a mesma sorte. Perco 3 em defesa, ganho muita inteligência, ganho muita inteligência. Perco 3 em defesa, ganho muita inteligência. Подver as narrativas do RPG. Cálf seventy com tudo. Se inscrevam, curtam. É isso aí pessoal.